A CIDADE NO BRASIL Os miseráveis patéticos deste novo reino já estão com medo de mim. E com razão! Aqui está só os almas para alcançar. E eu vou começar pelas delis! Este Nexus com todo o seu poder será meu! Os que se opusaram só vão conseguir a morte. Lutar contra pernes feito esses nos ensinou uma coisa. Quando trabalhamos juntos, ninguém pode nos tentar! Nós somos Shogal! Nós vamos governar o Nexus ou destruirmos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL